Vamos com a primeira informação então, vamos falar sobre gás. Todo mundo reclamando aí que aumentou em muito o preço do gás de cozinha. Outras famílias voltaram para o método antigo, estão lá no fogão a lenha, tá difícil a situação. Porém, boa notícia, o governo de Rondônia faz proposta para o CONFAZ de isenção do SMS do gás de cozinha. O convênio ainda é discutido no Conselho e a gente espera que dê tudo certo, olha só. A reunião no Conselho Nacional de Política Fazendária, de forma online, negou a proposta de convênio do governo de Rondônia para isenção dos 12% do imposto sobre o SMS do gás de cozinha. Para garantir a dispensa, é necessário que o Estado submeta ao CONFAZ e que os demais Estados confirme a aprovação com 27 votos favoráveis. Nós precisamos necessariamente da autorização do CONFAZ, por força de lei. A lei nos obriga a pedir autorização dos demais Estados quando a gente quer dar a isenção de SMS de um determinado produto. Por isso, Rondônia encaminhou esse pedido ao CONFAZ e, na reunião do dia 1º de outubro, o CONFAZ discutiu o tema, mas alguns Estados entenderam que não seria conveniente que os Estados, que autorizar Rondônia a fazer isso, porque isso geraria pressão para os demais Estados, entenderam conveniente que encaminhar o assunto para discussão em um grupo de trabalho específico. A intenção é de que esse grupo possa fazer o movimento na ideia de conter o preço. O COTEP, a Comissão Técnica Permanente, aprovou para que seja submetida a isenção a botijas de até 13 quilos, que são as mais utilizadas para o consumo doméstico. Espera-se que, ao final dessa discussão, se encontre uma solução a partir da proposta de Rondônia que sirva para todo o país, que todos os Estados, ou pelo menos a maioria deles, possa adotar alguma alteração de política tributária do ICMS que contribua para a contenção desse grave problema que afeta toda a população, que é a elevação dos preços do gás de cozinha. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural, o preço do gás de cozinha em Porto Velho varia de R$ 99 a R$ 120. Em Ariquemes, o preço máximo é de R$ 118. E em Pimenta Bueno, o consumidor chega a pagar R$ 125. O economista Silvio Pecivo aprova a proposta de convênio. É uma solução boa, porque, de certa forma, despolitiza uma questão absurda, que é a questão que é muito discutida dos preços altos de combustíveis e de gás de cozinha. De fato, os preços brasileiros não são altos em relação ao resto do mundo. O que acontece é que os preços sempre sobem. E você tem que fazer uma relação dos preços com algum tipo de coisas. Não pode simplesmente se reclamar, porque os preços sobem. A discussão para essa proposta de convênio ainda vai continuar. Mas o governo do estado de Rondônia tem uma alternativa, pelo menos para aqueles que têm baixa renda, para que o preço do gás fique lá embaixo. O nome do programa é Imposto Mais Justo, que deve entrar em vigor até o fim deste ano. Até dezembro. Até dezembro deste ano nós esperamos estar com esse programa em funcionamento no estado de Rondônia. Já tem uma reunião que está agendada aí de forma virtual para acontecer na sexta-feira. Dessa reunião deve sair aí a boa notícia ou a má notícia. Como você viu na reportagem, tem que ser unânime essa decisão. E se isso acontecer, a diminuição do valor vai ser mais ou menos por volta de 15 reais. Já é muita coisa, né? Para quem está pagando mais de 100 reais numa botija, 15 reais vai fazer diferença com certeza. Agora é esperar aí sexta-feira por essa reunião e se aprovado, Rondônia vai se tornar aí o primeiro estado do país a ter aí a redução total sobre o SMS do gás de cozinha. Notícia boa que pode se espalhar e de repente outros estados também vão aderir. E a gente fica no aguardo dessa boa notícia, porque todo mundo quando fala em economia é porque realmente está precisando, todo mundo fica atento, porque hoje em dia está tudo muito complicado, está tudo muito difícil, tudo muito caro. Se diminui no gás de cozinha, com certeza aqueles 15 reais vão ser utilizados na alimentação, no transporte ou em outras necessidades da família brasileira.